Boa tarde a todos vocês presentes aqui nessa casa hoje. É difícil falar em público, não estou acostumada a isso. Eu falo para uma câmera e eu sei que estou falando para milhões de brasileiros, mas eu falo só com uma câmera. Aqui eu estou falando para todos vocês. Eu não preparei um discurso, vereador Elton, vereadora Elisa, vereador Zezinho, vereador Raoni, Marcela Citoni, minha colega de profissão, de cruz, né? Eu não preparei nada e eu falei para o meu marido, não tive tempo, eu estou aqui de passagem, estou resolvendo problemas pessoais e visitando a família, tudo muito rápido, seis dias aqui. E eu não tive tempo de parar e preparar um texto e meu marido falou, amor, fala o que está no teu coração, você não precisa fazer um texto para impressionar ninguém, fala o que está no teu coração. Então, o que está no meu coração hoje é muita alegria de poder estar aqui, rever amigos, colegas de profissão que eu deixei aqui na Paraíba, ver cada um de vocês aqui hoje me apoiando e pessoas que vieram de longe, tão longe para me ver, para me abraçar, para me dar um beijo, para tirar uma foto comigo. Eu me sinto tão acolhida, tão bem acolhida por vocês. Eu acho que se não fosse o carinho de vocês, o apoio de vocês, seria muito mais duro fazer o que eu faço. Não é um papel fácil, não é cômodo incomodar. Incomodar é duro. Eu travo uma batalha todos os dias contra minorias, sim, minorias muito raivosas, muitas vezes muito raivosas, contra poderosos que querem me calar, que querem usurpar de mim o meu direito constitucional como cidadã, como jornalista, como formadora de opinião, meu direito de falar, meu direito de expressar o que eu sinto, o que eu acho, o que eu vejo, o que me incomoda. E eu quero dizer que eu não vou abrir mão desse direito. Eu sou uma cidadã brasileira, eu pago meus impostos, eu sou uma jornalista, uma comunicadora, uma formadora de opinião, eu sou contratada para isso, eu sou paga e hoje eu sou bem paga para isso. E eu vou continuar fazendo. Eu digo sempre, as pessoas dizem, você vai se calar, você vai se render? Eu falo, olha, coragem eu tenho, vontade de falar eu também tenho, certeza do que eu vou dizer eu tenho. Eu só preciso que me deem o veículo. O Silvio Santos tem me dado esse veículo, é um homem corajoso, a emissora onde eu trabalho é uma emissora muito firme, muito corajosa, muito nobre, e tem garantido esse meu direito a duras penas, sendo chantageada por partidos políticos, podendo perder uma concessão pública, podendo perder ganhos com publicidade institucional, institucional, mas mesmo assim essa emissora tem me defendido e tem defendido o direito de um jornalista se expressar, e não só o direito da Raquel Charazade se expressar todos os dias em rede nacional, mas o direito de cada um de nós de emitir suas opiniões, de defender o que pensa. Então, essa luta pela liberdade de expressão, que muitos querem me censurar, eu sempre digo, isso é um tiro no pé. Eu vejo jornalistas, Marcela Citônio, jornalistas questionando o meu direito de me expressar, questionando a liberdade de imprensa. Puxa, há pouco tempo atrás, há 50 anos, nós vivíamos amordaçados, como você bem lembrou, Marcela. Muitos colegas nossos, muitos artistas, muitos políticos, muitos vereadores, vereador Elton, morreram pelo direito de falar, de dizer o que está acontecendo nesse país, e hoje nós temos esse direito e não sabemos usar, ou não temos coragem de usar. E nossos colegas jornalistas estão se opondo ao direito de livre expressão. É um paradoxo sem tamanho, e eu não entendo isso. Então, eu digo aos meus colegas que me criticam, que criticam o meu direito de me expressar, gente, isso não é um privilégio, é um direito. É um direito que vocês também têm e não sabem usar. E vocês estão dando um tiro no pé, vocês estão apoiando uma censura em pleno Estado democrático de direito. É isso que nós vivemos hoje. Muitos colegas nossos não falam, não é porque não querem, é porque não podem. Graças a Deus, eu vim de uma emissora do SBT aqui na Paraíba, onde eu tinha essa liberdade, ninguém me censurava, está aí a minha editora, Laena Antunes, está aí o Robério, que trabalhavam diretamente comigo e sabem disso. Não havia censura. No dia que eu preparei o meu comentário sobre o Carnaval, a Laena disse, você vai falar isso mesmo? Mas hoje é quarta-feira de fogo. Eu falei, eu vou sim, Laena. Arranja um tempinho aí no jornal, mas vou colocar meu comentário aqui. Ela, tá bom. E arranjou aquele tempinho e ninguém olhou. E ninguém censurava. E era assim na TV Tambaú e é assim no SBT. Eu não tenho censores lá dentro. Eu tenho censores aqui fora. Eu tenho censores na minha classe de jornalistas, que nunca se levantaram para me defender. Eu já fui até ameaçada de estupro. E nunca nenhuma entidade ligada aos direitos das mulheres veio me defender. Veio defender a minha honra como mulher. Nunca. Direitos humanos vieram me defender como cidadã, como ser humano que sou. Por quê? Não sou humana? Não tenho direito de ser defendida também? Não. Para eles, não. É uma questão do politicamente correto. E eu não sigo essa onda do politicamente correto. Porque nem sempre é correto. E eu represento a mim mesma. Eu não represento os defensores do aborto. Nunca vou defendê-los, adiás. Nunca vou defendê-los. Essa bandeira nunca vai ser minha. Mas eu não defendo, eu não represento ninguém. Eu não sou política. O vereador Elton, o vereador Zezinho, o vereador Elisa, o vereador Roninho, eles, sim, eles representam o eleitorado deles. Eu não represento, eu não sou política. Eu represento a mim mesma. Agora, graças a Deus, que eu posso, que muitas pessoas se sentem representadas por mim. Eu não falo todos os dias, em horário nobre, em busca de aplausos. Eu não falo para ser aceita. Eu não falo para ter audiência. Eu falo para defender o que eu acredito. Eu falo para exercer o meu direito de me expressar. O meu direito de lutar por um Brasil melhor. A minha missão é essa. E eu uso a televisão para isso. O dia que eu não puder falar mais, não é porque eu quis me calar, mas é porque me calaram. É o dia em que a Mordaça venceu mais uma vez a liberdade de expressão. Então, eu agradeço cada um de vocês. Eu agradeço a sua homenagem de coração, vereador Elton. Fico muito feliz pela homenagem e por saber que foi uma propositura que foi aceita por unanimidade por essa casa, que eu respeito, e que tem uma missão muito importante na condução do futuro dessa cidade, que eu tanto amo. E eu sei que vocês têm se esforçado para isso, para representar o meu povo, o povo pessoense. E eu desejo que Deus ilumine cada um de vocês. e que nós possamos continuar vivendo numa democracia onde a gente possa, como bem lembrou a Marcela, ter o direito de discordar. E eu queria deixar só uma frase para vocês, inclusive é uma frase que eu citei recentemente no Dia do Jornalista, no meu Twitter. É uma frase atribuída a Voltar, e ninguém sabe se realmente ele disse essa frase, mas ele disse o seguinte, eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos